Olha o Manel, o melhor revendedor de verdura mão a mão, não tem pra ninguém, o homem é fera Manelzão do cheiro verde, cuida Esse é sucesso Vem pra cá, vem Cuida gente, só quem tem preço é ele aqui, o Manelzão Manelzão do cheiro verde Esse é sucesso, é show Nós estamos viúvos, aí, rega a gatinha pra mim aí Tá viúvo, Manel Eu viúvo, a mulher morreu de fora na vida Eita, arrumar, o Manel é invocado, olha Trabalhador demais Cuida, ladrão, cuida Malheirada, macharada, vem comprar verdura do nosso amigo Quanto é o mole, Manelzão, desde aí? Cinco reais, só que Olha, o homem tem preço, Manelzão tem preço É show, papai, e quer arrumar a namorada, né Manel É arrumar a namorada, é show, papai Pra casar Valeu, Manelzão, vai dar certo a namorada É show, pai, cuida É o barrigudo lá, oficial